Bem-vindos a mais um vídeo de Wario Land. Vamos agora fazer a fase de número 36. E essa fase é um pouquinho chatinha, mas... Vamos fazer ela. Aqui tem esse. Eu vou tentar manter o máximo possível essa roupa. Pelo menos com ela eu consigo voar. Isso vai me ajudar até que bastante. Tá, vem pra cá. Isso. Não, não é aqui. Se não me engano é aqui. Isso, é aqui. Ótimo, já despistei aquela nuvem, o que é ótimo pra mim. Agora, deixa eu só quebrar isso aqui só por cima. Só porque sim. E três vidas. Vai ser bom porque o chefe daqui ele me tira muitas vidas. Opa, calma. Ah, coração. Ótimo. Tá, vamos. Eu vou marcar aqui o checkpoint. O chefe daqui ele é meio chato. Então, pra evitar é melhor... Opa. Pra evitar sofrer é melhor fazer isso. Essa aqui. Só deixa passar. O que tem aqui? Caso alguém queira. Opa. Calma. Calma. Isso. Oi. Ótimo. Tá, aqui. Tem um dragão. Não é, eu não vou precisar do dragão, não. Ó, passa até aqui. Isso. Vem até essa parte. Vem correndo até aqui. Isso. Não. Pera. Calma. Quase que eu fiz errado aqui. Passa por aqui. Ótimo. Eu vou continuar com o jet. Vai. O que aconteceu aqui pra mim? Isso aqui é o fantasma 60 FPS. Ah, Irem me encostou. Tô paralisado. Não. Isso. Pelo menos... Solta. Isso. Opa. Ah. Tá. Pelo menos... Paral... Uh, duas vezes. Calma. Quando ele joga suas moedas, são os fantasmas dele. Joga. Quem tá assistindo em 60 FPS vai conseguir enxergar. Quem não... Quem assiste em 30 FPS não vai conseguir enxergar o fantasma. Calma. Sai. Sai de bem. Não. Ficou paralisado. Legal. Que... Uma barulheira. Ele encostou em mim, eu encostei nele. E ficou os dois tentando ir no mesmo lugar. Ah, pelo menos não deu softlock. Parece que não acontece softlock. Em qualquer jogo. Sim. Consegui acertar ele. Ótimo. Calma. Vem aqui. Isso. Joga nele. Tá. Quem tá assistindo em 30 FPS, como eu falei, não vai conseguir ver o fantasma. Mas quem tá assistindo em 60 vai conseguir ver o fantasma. Não encosta em mim. Ai. Não dá pra chegar ali nele. Não. Solta, me solta, me solta. Ah. Não acredito. Faltava um hit só pra ele ser derrotado. Vamos de novo. Certo aqui. Cê abaixa. O pior é que pra passar por essa fase aqui. Meio complicado. Com o Jett até que dá pra fazer tranquilamente. É. Agora dessa forma não dá não. Pode passar. Não vai encostar nele mesmo. Obrigado pelas moedinhas. Vou precisar disso aqui. É. Não tem outra opção. É isso. Solta seus raios aí. Enquanto isso eu vou ficar fazendo... Opa. Vou precisar ficar fazendo isso daqui. Poder ir com mais praticidade nos lugares sem que eles me acertem. Só tem isso daqui. Calma. 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 E vamos lá. Tá. Espero que agora dê certo. Eu não posso deixar ele me encostar. Não foi. Se ele me encostar, ele me paralisa. Isso que é o problema. Se ele paralisar, ele vai me causar esse... Calma. Encostou nele. Não. Não foi nele. Ah, aqui. Tudo bem. Esse chefe é muito chato. Esse chefe, ele é... Eu acho ele chato demais. Ele é fácil, às vezes, mas... Sei lá. Eu não sei. Pode ser, talvez... Eita. Pode ser, talvez, eu que não tenha pego o jeito com ele ainda. Então, não saiba como é que eu vou fazer direito. Mas eu acho ele meio complicado, às vezes. Principalmente nessas partes, quando faz isso. Espera, passar isso aqui. E aqui. Vai direto, vai. Isso pra cá. Pelo menos aqui eu tenho alguma coisa. Pelo menos. Sai fora. Eita, quase. Ah, não. Ah, vamos de novo. O maior problema é passar por isso aqui tudo. Pega isso daqui. E... Vamos... Vamos passar... Ah, tentei passar por cima. Mas não deu certo, não. Tentar ir na pressa não é a melhor forma. Pega isso aqui. Opa, 1-Up. Boa. Aquelas 3 vidas que eu peguei, elas não serviram de nada. Quer dizer, elas serviram porque eu não perdi vidas. Se considerar que... Aquelas dali eram... Eu usei as vidas que eu recebi. Então... Praticamente não perdi nada. O problema é ficar tentando fazer várias vezes. Porque esse fantasma é muito... É RNG também. Se a RNG não for bom aí, me quebra muito. Tá, calma. Chega até aqui. Isso. Deixa ele ir pra lá. Ótimo. Vem pra cá. Isso. Pronto. Só pegar. E agora enfrentar o chefe. Meio chato esse chefe. Mas... Vamos lá. Eu preciso. Pega. E joga em cima dele. Não. Eita. E ainda... Paralisou em uma pior hora. Hum, desparalisa, desparalisa. Isso. Eu tenho que jogar essas fantasminhas longe. Isso. Não. Quase que eu consigo acertar ele. Vem cá. Isso. Conseguiu rebater ali nele. Joga de longe. Não de perto. Isso. Conseguiu encostar ali nele. Vai. Não me faz ter que fazer tudo de novo. Isso. Boa. Esse aqui eu tava com... Eu não queria fazer de novo. Eu não queria ter que fazer tudo de novo. O chefe é muito chato. Alívio. Porque esse chefe ele é muito chato. Pelo menos ele cresceu também. Que é bom. Não. Vamos direto. Faltam apenas dois. E... Vamos finalizar. Finalmente esse jogo. Terá ele por completo. Feito isso. Agora vamos avançar para o último mundo. Syrup Castle. Syrup Castle. Muito bem. Vamos indo da floresta até o castelo. Opa. Calma. Ah. Eu achei que ia me acertar. Por um segundo eu achei que ia me acertar. Mas não me acertou. Felizmente. Tá. Vai pra lá. Vai pra lá. Eita. Quase que ele começou a andar devagar. Achei que por um momento ia me acertar ali. Eu ia cair. Eita. Calma. Hum. Eu devia ter andado pra frente. Seria mais vantajoso pra mim fazer dessa forma. Aqui vai cair. O ruim é que essa fase é muito cheia de espinhos. O que que tem aqui? Não. Oh. Volta. Se não me engano aqui é o checkpoint, né? Tá pra fazer pequeno. Não precisa de checkpoint. Hum. Não. Ela não é tão difícil quanto a do fantasma. A do fantasma que precisa de checkpoint. Se não. Tem que fazer aquela fase toda de novo. Não dá não. Eu não consigo. Tem que fazer aquela fase toda de novo. É muito. Eita. Dá pra você subir por favor? Isso. Muita tortura. Tem que fazer de novo aquela fase. Isso. Vai. Tem que passar por aqui. Pois. Achei que ele ia. Eu queria ir ao outro lado. Mas tudo bem. Vamos com calma. Aqui tem. Quase. Quase. Não me acertou. Felizmente. Sai. Sai daqui. Hum. Sai. Hum. Vem pra cá. E eu acho que não vai cair mais nada aqui. Pelo menos eu quero que não caia mais nada aqui. O que tem aqui? Só moeda mesmo. Tá bom. Hum. Não. Nem vou tentar ir ali por baixo. Tinha algumas coisas ali. Mas. Não tem problema não. Eu não queria. Agora aqui. É pra lá vai. A chave. Tá. Agora. Onde que tá. A parte que eu tenho que entrar. Hum. Oh. Então. É. A atividade acabou. Tá bom. Vamos entrar aqui. E. Vamos encontrar a. Baleia. Tá né. Encontramos a. O que é que o piso tá fazendo aqui? Tá bom. Só falta agora a letra O. O último. O último tesouro. E aí finalizaremos. Finalmente. O Áreo Land. Em 100%. Agora vamos pegar isso daqui. E. Oh. Tudo bem. Eu não gostei muito disso aqui. Ah. Tudo bem. Não era isso que eu queria. Vamos pra cima. Agora. Moeda. Tcharam. E vamos fazer isso daqui. Tá. Não dá ainda pra fazer. Vamos. Avançar. Finalizar aqui. E. Bom. Ainda não tem tempo de fazer. Vai. Vamos fazer mais uma. Não vai ficar só uma fazinha de nada. Vai daqui. Opa. Esqueci que eu não tô com. O Áreo Touro. Agora aqui. Hora de ativar. Ótimo. Tá. Provavelmente pra pegar essas coisas daqui. Eu teria que. Opa. Sai. Provavelmente pra tirar. Pra pegar essas coisas. Eu teria que. Trocar lá. Eu não vou fazer isso. Eu não vou trocar nada. Até porque essa daqui é. Melhor pra citar agora. Que. Destrói isso aqui tudo com uma facilidade. Muito bom. Destrói tudo com uma facilidade. Pega isso aqui. Obrigado. Agora eu só preciso. Destruir você. E pronto. One up. Isso. Destrói tudo aqui. Matei o fogo ali de novo. Se eu precisar. Se eu precisar tá ali. É só eu ir com cuidado que eu não vou precisar ter que pegar ali o reserva. Vai ficar rindo? Pode ir do que você quiser. Tá aqui. Tá aqui. Opa. Ah tá. Uh. Calma. Tá. Pelo menos eu consegui derrotar eles ali. Opa. O que que? Quase. Pega. Aqui. Pega isso daqui e vem pra cá pra cima. Ele já passou. Tem pra esse lado. Que lindo. Que lindo fazer isso. Ah. Tinha isso aqui. O check-point seria bem útil. Se ele não tivesse jogado nessa bola ali. Daria pra me acertar. Daria pra eu fazer. Não é o caso aqui. Pra cá não dá pra fazer muita coisa. Pra cá não tem nada. Tudo bem. Tem alguma coisa aqui. Não era isso que eu tava querendo. Mas também serve. Acerta ali. Acerta todo mundo. Isso. Boa. Só falta você. Você vai com esses daqui. Esse. É. Tá bom. Pelo menos isso aqui pra me proteger. Vai daqui. Vai. Isso. A parede acabou com ele. Oh. Isso aqui é o que eu tô... É. Hum. Hum. Tá bom. Se fosse com um Jet Warrior. Eu acho que seria bem mais seguro. É. Dá pra fazer tranquilamente. Mas é meio perigoso. Tem que ir pro topo. E apertando pra cima. Enquanto vai pros lados. Tudo bem. Ah. Falando no Jet Warrior. Aquele. Vai pra... Vai pra lá. Vai pra lá. A sério. Ah. Tudo bem. Pronto. Pelo menos terminamos a fase. E? Pelo menos ele recuperou. Ótimo. 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 Agora... A torre foi toda quebrada. É isso. A torre tá virando uma bagunça. Tá bom. Eu acho. Ótimo. Ótimo. Então... Só falta mais um. E no próximo vídeo. Iremos continuar. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Espero que vocês estejam gostando. Estamos bem pertinho. Bem próximos. Do final do jogo. Eu espero que vocês estejam gostando bastante. Tanto quanto eu estou gostando desse jogo. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.